E continua a promoção Natal Mágico aqui no Shopping Faro. Oportunidade para comprar presentes para a família inteira. Promoção! Nas compras acima de R$ 50,00, você concorre a R$ 5.000,00 em compras nas lojas do Shopping. Horário especial de atendimento, anote aí. Dia 22 até as 18 horas. Agora no dia 23 até as 23 horas. Fácil acesso pela Sebastião Húmel ou pelo Calçadão da Rua 7 de Setembro. Natal Mágico é aqui. Shopping Faro.